E pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve, rapaziada Daneci, caralho do bagulho Tá gravando um clique com o 9 Aí ele foi e me mostrou um som E eu não vi Então eu vou ver Entendeu? Pra poder ver o que é desse som aí Que eu tô escutando lá O bagulho tá maneiro É Tipo, falo Mas eu tô olhando aqui que agora parece que é dois som de um Ó, 9 Não sei se é Maybach Mybash Pois E 121 É isso aí Produção Ripe Só não calar o do 9 Pra você ficar bem E 122 É isso aí Copa e flowzinho, chato que vicia as bitch igual nai Cuidado com aquilo que o dinheiro atrai Quem tá mais perto é quem mais trai Parece moqueta, tem que pôr na boqueta Tem põe que boqueta, tô com os irmãos De rolê com três back, seis back, de lay back E assim nós sai de rolê, é só passar, eu tô na B Rapidão, papo up, que dragão, pau zê Bem melhor pra sessão de freestyle acontecer Quem tá incomodado vaza, vai fazer o que? Quem é real, reconhece real, sem pagar pau Vê quem tá por você, vai fechar ou vai correr? Ela era naipe, ela quem? A de Nike, SB E os playboy que cola os tentam nela, achar nada a ver, vou na fé Sei muito bem qual que é, sei muito bem dividida Dá um corte aí, só pra Disney Beat Vicky, seguiu o compromisso aqui, bota aqui Ouvi no forno, é CNJ, não só pia em pia Ela vê a picadilha, fala ele é zica Se eu botar minha rima pra fora ela grita Fala qual que é a pita, cê quer dinheiro ou fama? Eu não vou querer nenhum dos dois se for comprometer minha panca E aí, solta esse beat e deixa com o pai Flowzinho, chato que vicia as beat igual nai Cuidado com aquilo que o dinheiro atrai Quem tá mais perto é quem mais trai Parece moque, tem que põe na boqueta Depois que boqueta De rolê com três back, seis back De lay back, na meio back E aí, solta esse beat e deixa com o pai Flowzinho, chato que vicia as beat igual nai Flowzinho, chato mesmo Caralho Cê louco, mas gravou uma ontem E porra, zero Mas caralho, essa aí também Parece que o bagulho, não é com o bumbep Não bumbep Porra, parece que o flow dele vai só Porra, gingando no instrumento Muito flow Muito flow, o jeito que o bagulho de cantar também é diferente, tá Gato, pique, dano, pão, pai A voz não é livre, tá ligado? Cê é louco, ele é, né, cê não faz errado Esse mano, aí cê não faz errado É gringo Porra, tá ligado Cuidado com aquilo que o dinheiro atrai Quem tá mais perto é quem mais trai Parece moque, tem que põe na boqueta Tem põe que boqueta Tô com os irmãos, só De rolê com três back, seis back De lay back, na meio back Trata a partida igual a placa da bitch Nós amassa a trilha sonora de quem rouba e passa Cê calma, eu não tenho nada a ver, vou na paz Mesmo que seja suspeita, não vi no banco de trás Tô zoando Esse é só meu estado de espírito Lírico, cítrico, ácido, estrago, psíquico, porra Olha eu de longe aceitando eu tipo um dumper Bitch que desperta em mim a síndrome do under Criado na guerra igual um hummer Janto esse cara no rap, flow Jeff Dahmer Motherfucker Ele fala bagarai, mas sabe que se invade o espaço Dorme com um upper Ela tem fogo no rabo que nem o Charmander Cantos do bom dia já me pede pra lumber Se depender de um verme, se o rap morre Preciso poupar fora o que consome A massa de manobra sempre tá na miséria Quem vê debaixo usando a mente ganha um alvo na testa É fato O que eles querem é ver se sou cumbi O sistema injeta droga fabricando mais zumbi Ali debaixo do viaducto Várias viraduco Viatura Faz vista grossa Já que via tudo Cada vez mais real na minha arte Tipo Spike Lee Eu quero que se foda o MC que tá no hype Frio em cálculo no instalo Neta no zoom Sniper no reach Boom, arte 1, 2, 1, só Só um veículo tipo médium Sem soldão valor bagua Depois que a fonte secou Frio em cálculo no instalo Neta no zoom Sniper no reach Boom, arte 1, 2, 1, só Só um veículo tipo médium Sem soldão valor bagua Depois que a fonte secou É assim mesmo É Eu que sou da valor quando perde Quando não tem mais Sem soldão valor bagua Depois que a fonte secou É isso aí E se depender desses rappers de hoje Rap tá fudido É, mas eles não tão pensando na manhã não Tão particularmente Se foda também É, caralho Não sou pastor não, filho Quero salvar quem não quer ser salvo Não, quer ser salvo Foda-se O inferno deve ser grandão, caralho Acho que eu canto lá e fico de boa É, é, dá loiro Pop, filho Caraca, muito verso Muita métrica Muita realidade E muito flow Muito flow, muito flow É fácil você jogar muito flow Quando você pega um beat Porque ele prepara o flow É, tem gente que prepara o flow O drop tá preparando o flow Tá ligado? Você pega um Um trapzal, um detroid Esse beat prepara muito flow Tá ligado? O próprio drill O boom-bap não O boom-bap não O nogg é diferente Ele joga de um jeito no boom-bap Doa Quem conhece boom-bap De miliano Que nessa geração Agora que está um pouco se fodendo Com o que aconteceu Pra quem já passou Pra quem que cantava O pessoal quer saber daqui pra frente Passou Qual é o alicerce da casa? Qual é a raiz da árvore? Foda-se Quero saber do fruto Quero saber da casa Entendeu? É, o bagulho é diferente Tio fala, parceiro Geração O bagulho é de geração Até a minha geração Nós respeitava todo mundo Que veio antes de nós Tá ligado? Pra frente Já não tem mais isso Raro são os moleques Que, sabe? Chegou agora E respeitou um bagulho mesmo Tá ligado? Como é respeitar de Bater continência De Não É respeitar de Respeitar Saber que Aquela pessoa ali É Ajudou a construir O bagulho que tu tá Usufruindo hoje Eu vou avisar o meu troco É, te falo Fala diferente Diferente Tava gravando o clipe Eu, o Nog O Mano Flare E o Choice São praticamente Três relações diferentes Porque o Maurício e o Flare É bem antes da minha Tá ligado? Eu e o Nog São praticamente da mesma As Nog Andam um pouquinho Antes da minha O Choice já é Praticamente da mesma Que a gente também Mas é depois ainda Tá ligado? O Choice só deu só de Nascer antes de 2000 Deve ser 98 Por aí, tá ligado? Pode ser novo também Mesmo assim Já é da geração Que tava de cuidado Na minha Então a mente já é Aparecida Que era uma puta do Nog Já muda um pouco Da nossa Pra do Flare E do Maurício Mas ao mesmo tempo Não muda tanto Muda um pouco É, porque as leis Era uma meme Criada pela rua Entendeu, pai? Algo é diferente Na vida ou real Antes dessa porra Dar dinheiro Antes dessa porra Vira a moda Antes da atualização Antes do histórico Tá batendo 500 e pouco mil Antes é nem Os mil só De seguidor Papé reto Papé reto Caralho Eu vou ver a doida Que é por boa mesmo Primeiro aquele verso Toroche Saudade Quando tudo Era só Pristar E na rua De geral Era só mais um É Papuré Mano baseado Falou mais merda Entendeu? Vivendo Rindo Se divertindo Eu não tô Tão certeza Que ela é Uma vez Tranquilo Papurura César Desandei O que eu tava falando Tava falando o que? Foi o som O som tá top Já falei isso É É isso Instrumental bolado Primeiro som Segundo ficaram muito bons Tanto um quanto o outro É A diferença muda um pouco Tá ligado? De um pro outro Mas acaba que é parecido O jeito Entendeu? É porque o primeiro Ele vem mais swingando Vai chutando os berços Pra aí te um segundo Ele vem um pouco mais sério Mas também não perde o swing Tá ligado? O bagulhador O primeiro é mais divertido O clipe O segundo é mais dark Tá ligado? É de verdade Os dois instrumentais São muito bons Os dois são Ficou muito bons Não vai ver diferente Mas esse não é respeito Esse aqui não é respeito De verdade Esse nome é bravo Fala Rapaziada Tem um som Os dois coisas achados Tamo misturado Não tá feia Comenta bravo Pra não gravar aquele react Tá ligado? Tchau!